Olá, Brasil! Segundou com mais uma resenha. Eita, é isso mesmo. Mais uma resenhinha, vocês viram, que tá rolando resenha de Ice aqui praticamente toda segunda. Tem segundas aqui e terças lá no canal da Ellen. Inclusive, no finalzinho desse vídeo, tem recadinho de novo da Ellen, lembrando, mostrando pra você o que ela vai resenhar amanhã lá no canal dela. Mas hoje, vamos falar sobre uma duplinha detox. Poderíamos também considerar essa duplinha de parzinho de shampoo e condicionador neutro pra aquele dia que você vai fazer uso de máscara? O dia do seu cronograma? Será que a gente pode considerar essa duplinha aqui para o dia do seu cronograma? Temos muito o que conversar. Ice tá aqui, firme e forte. Vem, vamos falar sobre essa duplinha detox aqui. Olha, antes de eu começar, eu quero dizer a vocês que eu tô amando ver a interação de todos vocês. Tanto aqui como lá no Clube de Membros. Sim, porque tem um Clube de Membros por aqui rolando, viu? Lá no Clube de Membros, a gente faz resenhas exclusivas de marcas que, inclusive, você não vai ver aqui. Que são marcas que você não me vê falando por aí, só lá no Clube de Membros. E nem sempre eu tô falando bem, inclusive, lá no Clube de Membros. Prepare-se, só quem é de lá sabe. Se você quer virar membro, aqui embaixo você vai ver um botãozinho escrito Seja Membro. E clica, clica nele. E se você não encontrou esse botão, aqui no box de informações... Aqui no box de informações você vai ver que tem um link. O Pedro deixou um linkzinho aqui pra facilitar a sua vida. É verdade. E se você é novo, nova por aqui também, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você não me conhece, eu sou Abner Matias, eu sou cabeleireiro, maquiador e tô aqui na internet há um tempão ensinando vocês sobre coisas de cabelo. Olha, trazer resenhas como essas pra vocês tem a ver com desmistificar também algumas coisas. Eu sempre falo que no dia de você usar um shampoo e um condicionador... Ou melhor, no dia de você fazer o seu cronograma capilar, é interessante usar um shampoo e um condicionador neutro. Que seria o quê? Seria um parzinho de shampoo que vai limpar o cabelo e que vai possibilitar você fazer aquele super tratamento com a máscara que você escolhe lá na performance ideal pro seu cabelo. Gente... Diga. Eu acabo de descobrir uma duplinha detox que não resseca o cabelo. Uma duplinha detox que deixa o cabelo limpo. Super limpo. Porém, equilibra muito. Então assim, quanto mais limpo tá, mais absorverei... Errou! Absorve, né? Mais vai absorver os tratamentos que você vai ter que fazer. Então pra você usar essa duplinha num dia que você vai fazer o seu cronograma é muito especial. E assim... Essa duplinha foi uma descoberta que vai ser bem difícil voltar a pensar em outras opções quando a gente pensa em shampoo neutro. Mas tudo bem. Mesmo ela tendo vários ativos aqui... Eu vou até inclusive ler antes que eu fale alguma besteira, ó. Ela tem extrato de ginseng siberiano. Ela tem também... Chama alantoina. É como se fosse um capim roxo. Lá... Um capim russo, vamos dizer assim. Que ajuda a manter a água, a hidratação do cabelo. Então é esse capim que não deixa o cabelo desidratar. Então ele faz uma limpeza. Porque faz uma super limpeza... Ele faz uma super limpeza... Eita! Corta isso tudo, Pedro. Em nome de Jesus. Ele faz uma super limpeza. Inclusive, tem óleo essencial de melaleuca. Vocês sabem o quanto eu amo, o quanto eu sei, que regula, o quanto eu falo, que regula inclusive oleosidade de couro cabeludo. Ele vai ter o óleo essencial de melaleuca. Então vai deixar o couro super limpinho. Porém, então é assim. É um bate-assopra. Vem o óleo de melaleuca, limpa tudo. Aí vem o outro capim da russa que dá uma... Mantenha a água ali. Aí vem o ginseng que ativa o couro cabeludo. Então, assim, é uma experiência usar esse produto. Tirando um outro detalhe. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Pedro, você tem que sentir esse cheiro. Ai, gente. Diga. É o melhor cheiro de todos. Eu estou completamente apaixonado por essa dupla. Eu quero usar todo dia. Eu quero usar todo dia. E sobre isso, usar todo dia, é uma outra coisa que eu tenho pra dizer. Ele serve pra todo tipo de cabelo. E você pode usar ele diariamente na primeira lavada, por exemplo. Ai, eu sinto que o meu cabelo... Eu lavo meu cabelo duas, três vezes na semana. Eu sinto que eu preciso de uma lavadinha mais potente pra depois vir com outro shampoo do meu rodízio. Gente, esse shampoo aqui, ele limpa de um jeito. Só que o cabelo não fica com aquele toque ressecado. Parece até meio cremoso. Eu não sei explicar. Inclusive, eu diria até que com esse condicionador você consegue tirar até umectação. Já vamos falar sobre isso. Numa próxima resenha, a gente vai falar sobre umectação também. Porque tem, né? Na linha nutritiva. E esse shampoo, ele não resseca em nada. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu vou ler umas coisinhas aqui pra você que tá aqui no site. Ó, você sabe onde encontrar, que é lá no site ela usa. E é só ir lá e tal. Eles também sugerem que você pode deixar alguns minutinhos o condicionador no cabelo, sabe? De um a dois minutos. Ah, outra coisa. Você pode pôr esse condicionador no couro cabeçudo. Até porque ele tem uma ação de cuidado. O ginseng vai ativar o couro. Vai ficar tudo bem. Melaleuca também pode usar. Mesmo em cabelos finos. Eu testei. Estou garantindo a você que não pesa no cabelo. De jeito nenhum. Não pesa. Não pesa, não pesa. E também não resseca, não resseca, não resseca. Ai, ai. Vai ser difícil. Vou ler aqui umas coisinhas pra vocês, ó. Limpa profundamente e suavemente o cabelo. E o couro cabeludo. Ele tira sujeira, sebo, resíduo de produtos, poluição. E produz uma agradável sensação de leveza e frescor. Eu confesso a vocês que quando eu li que dava uma agradável leveza de... Do, 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 sabe? O que você... Seja pra... De frescor. Eu esperava aquele gelo. Não é aquele gelo. Mentolado. Não tem nada mentolado aqui que você possa esperar aquele gelo no couro cabeludo. Sabe aquele... Aquele mentol. Você não sente exatamente. É um frescor de limpinho. Eu não sei explicar. É super delicado. Tudo nesse... Nessa linha é delicado. E é... Eu diria que a palavra tá... É um delicado sofisticado. Então você percebe que é tudo bem equilibrado. Os ativos tão equilibrados. Você vai ter uma sensação de limpeza sem ressecar. O couro cabeludo fica fresco, mas não gelado. E assim, é muito, muito gostoso usar, ó. Aplique no couro cabeludo úmido. Úmido, faça espuma. Enxague e repita se necessário. Como eu falei, você pode usar na primeira lavada de todas as vezes que você for lavar. Outra coisa que você pode fazer com essa duplinha... Sabe quando você tá sentindo rebote? Eu já falei sobre isso. Tanto rebote imediato, como rebote e rebote. Aquele rebote já conhecido. Se você tá sentindo rebote, essa duplinha vai tirar você do rebote. Faz lá o uso de umas duas, três lavadas, até seis lavadas seguidas. Que isso aqui vai te tirar do rebote. Uhum. O duro vai ser você voltar na sua vida normal. Isso aqui é viciante. Essa duplinha é viciante. Se você ficou com dúvida em qualquer linha de ice por qual começar, comece por essa. Eu já tô avisando, porque eu não quero ninguém aqui dizendo que... Ah, eu queria ter comprado e acabou lá no site. Gente. Diga. Começa por aqui, tá? Tá bom. É isso aqui. O condicionador, inclusive, ele pode ser usado como pré-shampoo. Se alguém gosta da ação do pré-shampoo, costuma fazer pré-shampoo, o condicionador... Que é esse aqui, ó. É esse aqui. Isso. O condicionador, ele também pode ser usado como pré-shampoo. Então, no cabelo seco e sujo, você passa no cabelo, deixa uns minutinhos lá, uns dois minutinhos, aí você vai pro chuveiro. Vocês sabem o que eu penso de pré-shampoo, mas a gente já falou isso em muitos outros vídeos, mas esse é um condicionador que também diz que tem essa ação, essa função. Preço. Gente, não posso nem falar sobre preço, porque o preço é maravilhoso. Vocês vão ver lá no site, porque cada hora que vocês entrarem, vai estar num preço diferente. Lembrando que tem cupom de desconto aqui embaixo, vai estar link e o cupom pra vocês. E também tem desconto no Pix, né? Porque, pelo amor de Deus. E vocês também sabem. Pra quem não sabe, tem que saber. Tem um valor lá no site que você, acima daquele valor, que eu não sei lembrar agora ao certo, você já não paga frete. Então, se você vai fazer essa conta, você vai perceber que compensa você gastar o valor e já não paga mais o frete. Certo, resenha tá feita. Eu tô completamente apaixonado por esses produtos. E assim, usar ele assim, ó, por exemplo, num dia hidratante, shampoo, máscara e condicionador é extremamente perfeito. É possível. Aqui você pode pôr qualquer outra máscara, tá? Não necessariamente da mesma marca. Qualquer máscara vai funcionar ali com esse parzinho de shampoo e condicionador. Fantástico, aproveitem, não tenham medo. Pode arriscar que vai apaixonar. Esse é um problema, vai apaixonar. Mais uma vez, digo também que tem um tamanho grande. Depois, você pode comprar o shampoo grandão, caso você se apaixonou assim como eu, certo? É isso, eu acho que a Ellen tem alguma coisa pra contar pra vocês. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, segue no TikTok. E agora, vamos ficar com recadinhos de Ellen, tá bom? Fala aí, bozinha! Olha eu aqui de novo, gente. Pra quê? Pra convidar todos vocês a virem no meu canal. Amanhã às 18 horas sai vídeo resenha dessa linha aqui, gente. Linha Ice. Keep My Blonde. Então, se você é loira e busca uma linha de alta performance pra cuidar do seu cabelo, não pode perder essa resenha. Espero todos vocês no meu canal. Meu canal é Ellen Matias. Eu compartilho tudo sobre o mundo da beleza e, claro, muita resenha de produto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu like. Compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto de cabelo. Então, vem. Espero todos vocês aqui no meu canal no YouTube. Tem também meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Arroba Ellen Matias. Espero vocês por lá também. Um beijo e até a próxima.